Era um desejo de votar decisivo, buscando eleger um homem bem positivo Um voto certeiro, esse homem é ficha limpa, é Berguinho De repente Berguinho e Nilson apareceu, Ribeira do Pombal encontrou o seu destino Já está decidido, esse homem é massa, é Berguinho, é Berguinho Boa tá, 65 é demais, quem vive de passado é museu, caranguejo é quem anda pra trás, é Berguinho Boa tá, 65 é demais, quem vive de passado é museu, caranguejo é quem anda pra trás, é Berguinho Ribeira do Pombal, nossa terra, nosso orgulho, 65, Berguinho e Nilson Boa tá, 65 é demais, quem vive de passado é a melhoria, 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 é Obrigado.